Olha gente, uma confusão no bairro Enseada do Suá em Vitória terminou com o segurança baleado. Por sorte, foi de raspão. Pois é, tudo aconteceu quando um homem que seria policial civil brigou com um jovem que mexia no lixo na frente do prédio. O segurança do edifício residencial tentou intervir e acabou ferido. Os disparos aconteceram na rua Tenente Mário Francisco Brito, na Enseada do Suá em Vitória. O homem suspeito de começar a discussão e de disparar é um policial civil que está de licença e em processo de aposentadoria. Ele mora neste prédio e toda a confusão aconteceu em frente ao edifício residencial e ao batalhão de trânsito da polícia militar. Tudo começou no momento em que um rapaz procurava algo para comer aqui neste lixo que ainda está revirado. De repente, um outro homem chegou e começou a questioná-lo sobre o que ele fazia. Um segurança que faz o monitoramento aqui da região resolveu intervir na confusão. O homem que fazia os questionamentos ao rapaz atirou contra eles e o segurança acabou ferido na perna. Ele chegou perto de mim, aproximou, eu dei boa noite a ele, como qualquer outro cidadão faz com o outro. Ele ficou me olhando e me chamou de nóia. Eu falei para ele que eu não era nóia. Ele pegou e ficou mexendo na bolsa. Quando ele começou a mexer na bolsa, ele pegou e virou para mim e falou para me vazar, para me ir embora. Eu falei com ele que eu não ia porque eu não sou vagabundo. Entendeu? Eu estava procurando alguma coisa para me comer. Aí foi quando eu vi ele tirando a arma de dentro da bolsa e botando a cintura, eu me afastei, cheguei um pouco para trás com medo de alguma represária a ação desse policial. Foi quando o segurança do prédio pegou e gritou com ele, ô rapaz, por que você está fazendo isso, jogando lixo no chão? Aí quando eu estava lá no posto da polícia, conversando com os policiais, pedindo socorro, porque eu não tenho um poste de arma, ele disparou três tiros contra o segurança. Mas foi quando os policiais militares saíram de dentro do posto para fora, ele pegou e correu para dentro do prédio onde ele mora e não saiu mais. Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e a Perícia estiveram no local durante a noite. Os policiais entraram no prédio para tentar falar com o policial suspeito de efetuar os disparos. Mas, segundo a Polícia Civil, ele não atendia o interfone inicialmente. Ainda assim, os policiais permaneceram no local. É, gente, a Polícia Civil confirmou que o homem que atirou é um policial. Disse ainda que o caso seguirá sob investigação na corregidoria, que adotará as medidas cabíveis. Informou também que a ocorrência foi registrada como disparo de arma de fogo. Uma pessoa teve ferimentos leves na perna, provavelmente provocados por estilhaços. A assessoria da Polícia Civil explicou que só divulga nomes de suspeitos que tenham sido presos em flagrante, indiciados ou que possuam mandados de prisão em aberto.